Segundo Samuel capítulo 5 verso 1 e 2 quem encontrou diga amém Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron e falaram dizendo Eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos E também Dante sendo Saul ainda rei sobre nós Eras tu o que saias e entravas com o exército de Israel E também o Senhor te disse Tu apacentarás o meu povo de Israel E tu serás chefe sobre Israel Deus querido, Deus amado nós te louvamos pela leitura da sua palavra Te agradecemos ó Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós Abençoa-nos ó Deus esta noite por tua palavra Ó meu Deus que o Senhor possa abençoar a igreja que se reúne em torno do teu nome Que o Senhor possa abençoar cada um de nós por intermédio da tua palavra Fique conosco na ministração da sua palavra É a nossa oração no nome de Jesus Assenta glorificando a Deus, redobre a sua atenção Irmãos hoje eu quero falar baseado nesse texto E nesse contexto sobre a necessidade A importância, o valor da aflição na vida do crente Hoje a gente quer refletir sobre aflição Tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento O Velho Testamento, todos os dois testamentos Fala muito acerca de aflição As aflições sempre fizeram parte do processo do ser humano Principalmente de nós os cristãos As aflições no geral A gente não consegue entender porque elas vêm A gente não consegue muitas vezes entender Porque elas chegam na nossa vida Está tudo bem de repente Quando você vê Você está vivendo uma terrível aflição Às vezes tem problemas que a gente sabe Por que está vivendo aquela situação Às vezes você entende Você às vezes extrapolou nas contas Estourou o cartão de crédito Fez conta mais do que devia Criou problema no casamento Pecou isso, aquilo Então você sabe por que está vivendo aquele problema Porque você errou Porque você pecou Porque você não vigiou Numa situação financeira Numa situação conjugal Numa situação familiar Numa situação do casamento, etc Agora as aflições Elas têm um perfil diferente As aflições Você não sabe por que está passando por aqui Você não entende Às vezes Por que elas chegam As aflições às vezes É tão forte na nossa vida Que causa aperto no peito Tem gente que pensa até em desistir da fé Desistir da vida Desistir de tudo Por causa do tamanho Da aflição vivida Mas nós temos o Espírito Santo Para nos ajudar E eu não vou me deter nisso Mas eu poderia ficar citando aqui Várias e várias referências Sobre aflição na Bíblia Sobre aflições Por exemplo A Bíblia fala no Salmo 34 Versículo 19 Muitas são As aflições Do justo Mas o Senhor O livra De todas Eu vou repetir Muitas são As aflições Do justo Mas o Senhor O livra De todas Não, levanta a sua mão E repita comigo Muitas são As aflições Do justo Mas o Senhor O livra De todas Então nós precisamos entender Irmãos Que As aflições Da nossa vida Ela tem uma função Ela tem função Divina Na nossa vida Muitas vezes As aflições Ela tem um papel Pedagógico Na nossa vida A aflição Quando ela Chega na nossa vida Ela já tem Da parte de Deus Uma ordem De livramento Muitas são As aflições Do justo Mas o Senhor O livra De todas Eu quero dizer Para você Que está passando Aflição Que quando Essa aflição Chegou Já tem da parte De Deus Uma ordem De livramento Para a sua vida Bendito Seja Deus Para sempre Então se a gente For fiel A gente nunca Vai perder Para aflição Nenhuma Porque Deus Livra a gente De todas elas Glória a Deus Quem já passou Por terríveis Aflições Aqui Mas venceu Deus livrou E você está Aqui livre Delas Glória a Deus Agora irmão Nós temos que entender Que as aflições São permissões De Deus As vezes São pressões Espirituais Que se travam Na nossa vida Mas a gente Precisa entender Que ela tem Um papel Pedagógico Para nos ensinar Algo da parte De Deus E que também Junto com as aflições Vem o que? O livramento Aleluia Glória a Deus Muitas são As aflições Do justo Mas o Senhor O livra de todas Não é de algumas É de todas Amém? Não é de algumas Não é de muitas É de todas Aleluia Muitas são As aflições Do justo Mas o Senhor O livra de todas Interessante Que lá no Salmo 132 No versículo 1 O salmista Davi Vai dizer Lembra-te Senhor De Davi E de todas As suas Aflições Presta atenção Davi orando Lembra Senhor De Davi E Livra De todas As suas Aflições Lembra De Davi E de todas As suas Aflições Interessante Davi era um Homem rico Muito rico Muito rico Davi Salomão Por exemplo Era herdeiro De Davi E Deus Deu sabedoria Aí ele multiplicou Mais ainda A riqueza Que herdou Do seu pai De Davi Davi era Homem de Deus Davi era Homem Segundo Coração de Deus Olhe para cá E ele está orando No Salmo 132 Versículo 1 Para Deus Lembrar dele E de todas As suas Aflições Então irmão A gente tem que entender Que a aflição Não é para quem É pobre A aflição Não é para quem É pequeno Ou tem uma cor Diferente de pele Graça social Não A aflição É para o crente A aflição É para o crente A aflição É para o justo Não é? A aflição É para o crente É para o justo Não é? Todo mundo passa Por aflição Não é só você Mas você não está Sozinho nessa Bendito seja Deus Eu vou repetir Você não está Sozinho nessa Aleluia Aflição É para o justo É para o crente Todo servo E serva de Deus Passa por aflição Mas se você Vive uma vida Com Deus Por mais que você Seja alvo Das aflições Deus está Com você Para te livrar De todas As suas aflições De todas De todas Amém? Então irmãos Por mais que as aflições Chegam na nossa vida E por mais que Deus Permite Que essas aflições Venham Na nossa vida Porque Deus quer forjar Na gente Um caráter especial Com essas aflições Deus quer preparar A gente Para a vida Para os propósitos Dele Eu não sei Se você está Entendendo Mas toda Aflição Que você passa Que eu passo Que nós passamos É uma escola De Deus Para nos preparar Para algo Que Deus tem Reservado para nós Lá na frente Essa aflição Não é para te matar Essa aflição Não é para judiar De você Não é porque Deus tem prazer Em te ver sofrer Não Deus está te moldando Deus está te forjando Deus está te preparando Deus está te capacitando Porque ele tem algo Reservado para você Lá na frente E quando chegar Você vai entender Por que passou pela aflição Aleluia Põe a mão em alguém Diga Deus está forjando você Para um projeto Aleluia Aleluia Quem está entendendo Diga amém Irmãos Aflição Não tem nada a ver Com classe social Você já parou Para pensar Que quanto mais Os países são ricos Maior é o número De suicídio De depressão E infelicidade Das pessoas Então isso não tem nada a ver Com dinheiro Isso não tem nada a ver Com classe social Isso não tem nada a ver Com nível social Não Nem econômico Nem profissional Quanto mais Às vezes estável É a vida da pessoa Mais problema ele tem Não é? Mais aflição ele tem Então Às vezes irmão Deus prepara a nossa vida Com altos e baixos Porque Deus quer Equilibrar a gente Deus está trabalhando a gente Deus está moldando a gente Aleluia Deus está tratando conosco Não é? Eu sei que Esses dias de congresso Foram dias gloriosos Mas foram dias De grandes aflições Mas Deus estava trabalhando Deus estava trabalhando em nós Deus estava trabalhando por nós Deus estava trabalhando através de nós Por isso irmão Nós não devemos desviar Nós não devemos desistir Nós não devemos Abrir mão da vitória Abrir mão da comunhão Abrir mão de Deus Abrir mão da salvação Não Cada um de nós aqui Estamos buscando De Deus A vitória E Deus está conosco Apesar das aflições Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus As aflições É para você crescer As aflições É para você desenvolver Na verdade As aflições É que vai fazer Você viver Experiências Tremendas Com Deus Você quer ver uma coisa Irmão Por que que muitas pessoas Aprendem a valorizar A família Porque passou A aflição tremenda E aí Os amigos foram embora Ficou só a família E vai dar mais valor Na família Talvez se não fosse As aflições Mas Josiane Você não estaria vivendo Esse milagre hoje Talvez se não fosse As aflições Mão Sérgio Você não estaria aqui Hoje em comunhão Com Deus Aleluia Romanos 8 28 Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus E daqueles que são Chamados por seu decreto Deus sabe a necessidade Que nós temos De passar por aflições Deus sabe Deus sabe Aleluia Aleluia Eu sei irmão Que a gente Às vezes odeia o processo A gente não quer sofrer A gente odeia o sofrimento A gente não quer aflição A gente não quer angústia A gente não quer sofrimento A gente não quer prova A gente não quer luta Mas irmãos É necessário Deus está trabalhando Na nossa vida Deus está trabalhando Deus está moldando Deus está forjando Deus está Deus está limpando Deus está moldando A gente Aleluia Às vezes Deus tem que tratar Para a gente não exaltar Deus tem que tratar Para a gente não Ensoberbecer Às vezes Deus tem que tirar um pecado Deus tem que tirar outro Às vezes Deus tem que moldar Deus tem que aperfeiçoar O caráter O perfil Colocar a gente no prumo Colocar a gente na linha Mas o oleiro está trabalhando O carpinteiro está trabalhando O Senhor da nossa vida Está trabalhando Ele sabe o que está fazendo Aleluia Ele está te pondo na forma Aleluia E essa aflição Não é Para te matar Mas é para te preparar Para aquilo que Ele tem reservado Para a sua vida Glória a Deus Glória a Deus Às vezes Irmãos A gente fica pensando Davi Por que Deus não poupou Davi Dessas terríveis aflições O homem Segundo O coração De Deus Não é O homem Segundo O coração De Deus Passar por tantas aflições Davi viveu Tantas aflições E não entendia Por que Vivia Tantas aflições Você pode conferir Isso no salmo 55 Versículo 6 Davi estava vivendo Tanta aflição Que ele falou assim Ele expressa no versículo 6 Do salmo 55 Quem me dera Que o Senhor Me desse asas Como de pomba Para que eu pudesse Voar Né E sair daqui Voar para um lugar De descanso Não estou aguentando Mais isso aqui Então irmãos Você não é o primeiro Nem o último A passar Por aflição Mas o dia que Deus Te colocar no lugar Que ele tem preparado Para você Reservado para você Você vai entender Por que passou Todas essas aflições É assim que Deus faz Irmão Olhe para cá Deus está nos treinando Para um destino Eu vou repetir Deus tem um destino Preparado Para cada um de nós Deus tem um norte Para cada um de nós Deus tem um propósito Para cada um de nós Um objetivo Para cada um de nós Aleluia Irmãos Davi É o exemplo Prático De que tudo aquilo Que ele passou Era Uma Escola De Deus Era um treinamento De Deus Para Deus Colocar Davi Onde Deus Queria colocar Segundo Samuel Capítulo 5 Versículo 1 e 2 Os representantes De todas as tribos De Israel Aqui aconteceu Em Hebron É a segunda unção De Davi Davi tinha sido Ungido já Rei Sobre Judá E Bejamim Davi aqui Está com 30 anos De idade Não é Ele tinha 16 Para 17 Anos Quando recebeu Aquela unção Na casa Do seu pai Jessé Então ele Esperou De 13 A 14 Anos Foram dias De angústias Mas agora Olhe para cá Os anciãos Os líderes De cada tribo As autoridades Das 12 tribos De Israel Chegaram para Davi Diz Davi Você é sangue Do nosso sangue Você é carne Da nossa carne Não é Você é israelita Você é judeu Não é Então Você Você Vai ser O nosso rei Porque a primeira coisa Tinha que ser israelita Tinha que ser judeu É igual para ser Presidente da república Tem que ser brasileiro Tem que ser por cidadania Está o tema aí Que não é brasileiro De nascença Mas pegou cidadania E se tornou Presidente da república É assim nos Estados Unidos Em qualquer nação Democrática do mundo Para você ser Presidente daquela nação O líder Daquela nação Você tem que ser Ter a cidadania Então Davi Era rei Mas não foi isso A pena Que isso era um requisito Básico Mas os anciãos Os líderes Chegaram em Davi E disseram assim Nós queremos Que você seja O nosso rei Segundo Samuel 5 Versos 1 e 2 Por dois motivos Não é porque você é israelita Não é porque você é da nossa carne Nem porque você é do nosso sangue Apenas Mas porque Deus te fez Uma promessa E nós precisamos De um rei Que tenha duas características Quais? Que seja pastor Dessa nação E que seja guerreiro Dessa nação Diga comigo Pastor E guerreiro Irmãos O povo estava precisando De um líder espiritual De um pastor Aleluia E aonde Deus treinou Davi? Lá no campo Antes de pastorear o país De pastorear a nação Davi pastoreou Ovelhas Aleluia Aleluia Então irmãos Então irmãos Preste atenção Existe Existe Propósito De Deus Aleluia Tudo que Davi Passou Davi estava sendo Preparado Por Deus Para ser o rei de Israel Aleluia Irmão Que você tem passado Orabai Carabés E Amandarabias Irmãos Interessante Que lá no campo Deus começou a dar experiências Para Davi Aflições Que Davi vivia E Davi aprendendo Não é? Você pode imaginar A aflição do urso Davi venceu A aflição do leão Davi venceu Não é? E Davi foi se tornando Especialista Em desafios Difíceis Louvado Seja Deus Bendito Seja Deus Aleluia Eu estou falando Para a crente aqui Que já está se tornando Especialista Em vencer luta Olha lá Beacan da Arábia Já está se tornando Especialista Em viver angústia E viver E vencer Aleluia Por passar Por aflições Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Irmãos Interessante Interessante Quando as aflições Vêm Na nossa vida É porque Deus Tem um propósito Com o seu destino Aleluia Irmãos Deus tem algo Reservado para nós Se vocês Viver Vocês verão O que Deus Tem reservado Para nós Aleluia Irmão Deus vai abençoar Tanta gente Deus vai abençoar Tanto de nós Aqui Que muitos Vão olhar Para nós E vão dizer Mas não acredito Que é aquele irmão Eu não acredito Que é aquele irmão Não acredito Que era intercessora Com a gente Não acredito Que é aquele pastorzinho Que visitava lá em casa Não acredito Eu não acredito Que é ele Não acredito Que é ela Não As vezes está olhando Para você Está vendo um crente Simples Mas Deus tem um destino Deus tem um lugar Reservado Deus tem uma cadeira Reservada Deus tem um projeto Deus tem um plano Aleluia Irmãos Por isso que a gente Não pode desobedecer Davi sempre Na obediência A Deus Davi sempre Na obediência Ao seu pai Davi sempre Na obediência As suas Autoridades Não é? Davi matou O urso Davi matou O leão Davi matou O gigante Aleluia Glória a Deus Diga comigo Davi só matou O gigante Porque obedeceu O pai Ele foi pastorear Ovelha Veio o urso Ele matou Para obedecer O pai Veio o leão Ele matou Para obedecer O pai Ele foi no exército Para levar queijo E pão Para os irmãos Alimento Para os seus irmãos E para o chefe Do comandante O comandante Do exército Mas em obediência Ao pai Lá Ele venceu O gigante Bendito Seja Deus Então irmãos Olha aqui Preste atenção Cada vitória De Davi Encaminhava Para uma nova vitória É isso que as vezes Eu não entendo Eu acabei de vencer Uma aflição E está vindo outra Mas eu acabei de vencer Uma luta Está vindo outra Mas eu acabei de vencer Uma dificuldade E está vindo outra Fica tranquilo Deus está no comando Fica tranquilo Deus está no governo Fica tranquilo É Deus que está Te conduzindo Aleluia Você vai matar o urso Porque sem o urso Você não mata o leão Você vai matar o leão Porque se você não matar o leão Você não vai matar O gigante Irmãos Preste atenção Lembra que quando os anciãos Chegam aqui no capítulo Segundo Samuel Capítulo 5 Versículo 1 e 2 Eles vão dizer Davi Nós sabemos que Deus Falou para você Que você ia apacentar Israel Nós sabemos Que você conduzia o exército Israel Nas entradas de guerra Quando Saúl ainda era o nosso rei Porque quando Davi matou o gigante Saúl pegou Davi E colocou como liderança No exército E era Davi que cuidava Das entradas de guerra De Israel E ali Davi ficou conhecido Irmão Saúl era o perseguidor De Davi Mas até Saúl Deus usou Para dar visibilidade Para Davi Eu vou te ajudar A entender a palavra Olha para cá Fique tranquilo Porque Deus tem o controle Dessas aflições Deus tem o controle Dessas lutas Deus tem o controle Dessas dificuldades Deus tem o controle Da perseguição Da injustiça De tudo Você está na palma Da mão de Deus E Deus está cuidando Da tua vida Deus está cuidando Da tua história Deus está cuidando Do teu destino Você acredita nisso? Se você acredita Levanta a tua mão Adore a Deus E descansa Em Deus O seu coração Aleluia 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 Glória a Deus Irmãos Deus Deus Ele permite aflições Terríveis Na nossa vida Mas são aflições Que vão nos preparar Para o palco certo Que Ele nos fará Viver um dia Glória a Deus Deus vai te colocar Num lugar Escute isso Escute isso Deus vai te colocar Numa posição Deus vai te colocar Num lugar Deus vai te colocar Numa função Deus vai te dar Um ministério Que quando Deus te entregar Você vai entender Por que você passou tudo O que nós estamos vivendo Em Pontalina É uma escola O que nós estamos vivendo Em nossa vida Irmãos É uma disciplina De Deus Aleluia 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 Deus está trabalhando A gente Glória a Deus Irmãos Se Davi Não tivesse enfrentado Cada aflição Davi Não tinha chegado Num lugar Reservado De Deus Para ele Aleluia Diga comigo Assim Davi enfrentou A aflição Do urso Diga Davi enfrentou A aflição Do leão Diga Davi enfrentou A aflição Do gigante Se não tivesse O urso Não tinha o leão Se não tivesse o leão Não tinha O gigante Se não tivesse o gigante Não tinha as entradas No exército de Israel Se não tivesse as entradas No exército de Israel Não tinha A coroa De rei Preste atenção Preste atenção Irmãos Alguém olha Para Davi Enfrentando Aquele gigante Fala assim É covardia Não é covardia Não Não é covardia Aleluia É oportunidade De Deus Para Davi É oportunidade De Deus Honrar Davi Aleluia É oportunidade De Deus Levar Davi Para o próximo nível Olhe para cá Essa aflição Não vai matar a gente Essa aflição Não vai derrotar a gente Esta aflição Vai nos levar Para um nível Superior Mandai Ebéssia Mandarabias Aleluias 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 Deus não está sendo Covarde com você não Irmão Deus está trabalhando você Aleluia O povo reconheceu Davi aqui Aleluia Mas irmãos O povo começou A conhecer Davi Quando ele matou O gigante O povo começou A conhecer Davi Quando Davi começou A cuidar das entradas Do exército de Saul Mas Deus conhecia Davi do ventre Aleluia Deus conhecia Davi muito antes Irmão Deus Deus está te guardando Antes de você ser crente Deus te tolerou No mundo Deus te tolerou Rebeldia sua Você deu trabalho Para o Espírito Santo Mas ele está te guardando Faz tempo Deus te conhece Não é de hoje não E nem de ontem não Deus te conhece Do ventre da sua mãe Aleluia Levanta a tua mão E adore o Senhor Porque o Senhor Irmãos Aleluia O Senhor O Senhor Amai O si que besse Amando Orabácia Oh glória a Deus Ele te escolheu Aleluia Porque ele tem um projeto Com você Ele tem um particular Com você Ele tem um destino Determinado Para você Glória a Deus Glória a Jesus Qual era As características Irmãos Irmãos Olha para cá Foi conquistar Jebus E estabelecer A capital Do reino Jerusalém Que antes Era Jebus E colocou ali O palácio Hora que essa aflição Vão passar Que vai te conduzir Para o lugar Que Deus te chamou Fique na posição Fique na posição Que Deus te chamou Aleluia Davi estava sendo treinado Por Deus E não sabia Você está sendo treinado Por Deus E não sabe Pastor e meu casamento Treinamento de Deus Pastor e esse emprego meu Treinamento de Deus Pastor e essa luta Treinamento de Deus Pastor mas esse espinho na carne Treinamento de Deus Pastor e essa família difícil Treinamento de Deus E essa mulher terrível Treinamento de Deus E esse marido Treinamento de Deus E essa filha Treinamento de Deus E esse pastor custoso Treinamento de Deus também Quem está entendendo Essa palavra Glória a Deus Muitas são as aflições Do justo Mas o Senhor O livra De todas Interessante que eu acho Interessante Que quando Davi chega No acampamento De Israel Que ele ouve o desafio De Golias Que ele se interessa Lutar contra Golias Ele abre Ele abre Seu irmão mais velho Ele fala assim Davi Com quem tu deixaste Aquelas tuas Poucas Ovelhas Irmãos Muita gente Despreza hoje Eu sei que muita gente Não acredita em você Não bota fé em você Não acredita No projeto de Deus Na sua vida Não se entristeça Com isso O importante É Deus acreditar Em você A Bíblia diz Que Davi Se desviou dele Porque Davi Estava concentrado Em Deus Davi tinha um compromisso Com Deus Davi tinha da parte Deus uma palavra Davi tinha uma promessa Davi tinha uma unção Labássia Enéssia Cobenássia Mandarábias Aleluia Um dia Davi Parou de pastorear Ovelha E foi pastorear Israel Aleluia Pedro era Pescador de peixe Mas Jesus Falou pra ele Pedro agora você Não vai pescar mais peixes Você vai pescar Homens 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 Aleluia Olhe pra cá Todo o nosso passado Todo o nosso currículo Aleluia Aleluia Tudo que a gente Tá vivenciando Tá sendo construído Uma base Pra aquilo que nós Vamos viver em Deus Pra aquilo que Deus Tem reservado Pra nós Aleluia Irmão Deus tá enviando Coisa grande Pra nossa vida E as aflições Que nós estamos passando É Deus nos ensinando Alay Obessia Mandarabia Pega na mão da pessoa Que tá perto de você E diga Se você passar As aflições Diga Se você suportar As aflições Não desistir Não fugir De nenhuma delas Deus vai te levar Para o lugar Que Ele tem reservado Pra você Só quem acredita Nessa palavra Dá um glória Dá um aleluia Bem forte Irmãos É com conhecimento Que você vai adquirir Nas aflições Que você está adquirindo Nas aflições Que você vai ter Capacidade Pra viver Tudo Aquilo que Deus Tem reservado Pra você As aflições Da vida Nos prepara Para o lugar Que Deus tem preparado Pra nós Davi irmãos Quando foi aclamado O rei aqui em Hebron Em 2 Samuel 5 Versos 1 e 2 Davi estava preparado Pra ser o pastor De Israel Davi estava preparado Pra ser o rei De Israel O guerreiro Que Israel precisava Pra conquistar Todas aquelas vitórias Que Davi conquistou Mas por que Que Davi Estava preparado Porque ele fez Curso De governabilidade Não Não Ele não fez Curso de governante É porque ele Foi preparado Nas aflições Aleluia Aleluia Davi não tinha Mais medo de nada Davi tinha Confiança em Deus Davi foi ensinado Por Deus Davi foi forjado Por Deus Nas aflições Aleluia Desde a sua infância Desde a sua Adolescência Eu sei irmão Que tem hora Que a gente tem Autopiedade Mas não é possível Desde que eu nasci É sofrer Desde que eu nasci É essa penitência Meu Deus do céu Mas por que eu sofro Por que eu passo Por que eu passo Tanto por isso Por que eu sofro Tanto isso Irmão Não murmura Não reclama Só glorifica Deus Suporta Esta aflição Aleluia Porque Deus Deus está te preparando Para algo grande As aflições São permitidas Por Deus Para te levar Aleluia Para um lugar Que Ele tem reservado Para você Essas aflições São para te amadurecer Onéia Subenácia Candaradas Irmãos Eu não sei Se é emoção Mas eu estou sentindo Que está chegando Algo novo De Deus Para nós Está chegando Algo novo De Deus Para nós Alácia Irmãos Vocês estão entendendo A palavra simples Que Deus me deu Para essa noite Irmãos Entenda Se Davi Tivesse pulado O estágio Do urso Ele não tinha chegado No estágio Do leão Se ele tivesse pulado O estágio Do leão Ele não tinha chegado No estágio Do gigante Se ele tivesse pulado O estágio Do gigante Ele não tinha chegado No estágio De Saul Se ele pula O estágio De Saul Ele não tinha chegado A rei De Israel Aleluia Deus me trouxe Aqui essa noite Para dizer Se você realmente quer O que Deus tem reservado Para você Você não pode Fugir da luta Você não pode correr Você tem que enfrentar Suportar Que vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Pega na mão De alguém Diga para essa pessoa Se você quer Tudo que Deus tem Reservado para você Não dá para pular As etapas difíceis Irmãos Olha para cá Tem pessoas Que é mais fácil É ou não é? Saul estava procurando Jumentas Já voltou Ungido Já foi ser rei Aí eu pergunto Para os irmãos Deu certo? As coisas do homem É de um jeito Mas as coisas de Deus É de outro jeito É nas aflições Que Deus vai moldar A gente É nas aflições Que Deus vai tratar A gente É nas aflições Que Deus vai mostrar Quem você é Para o mundo Davi nunca pediu Para ser rei Davi nunca usurpou A coroa Aleluia Irmãos O que Deus tem Para mim O que Deus tem Para você A gente não precisa Correr atrás A gente não precisa Desejar A gente não precisa Lutar Deus vai entregar Na nossa mão Aleluia José nunca pediu Para ser governador Do Egito Menésio Cobanásia Não precisa Correr atrás De nada Fica na posição Que Deus te colocar E Deus fará Na tua vida O que Ele tiver Para fazer Anay Cobenésia Mandarabias Glória a Deus Davi não pediu Nada O povo pediu Nós queremos Que você seja O nosso rei Nós queremos Ungir você Como nosso rei Nós queremos Aclamar você Como nosso rei Segundo Samuel 5 Versos 1 e 2 Está aí o texto Aleluia Quando Deus Quer fazer Irmão Deus faz Não tem Saúl que vai impedir Não tem Inferno que vai impedir Não tem Homem que vai impedir Não tem Diabo que vai impedir A promessa De Deus De se cumprir Na sua vida Só eu Só você mesmo Que pode impedir Amém Entenda que quem faz A obra é Deus E Deus faz Que é para a gente Não se orgulhar Quando Deus fizer Deus permite Tudo isso Que é quando Para quando Deus fizer A gente reconhecer Que foi Ele Aleluia Glória a Deus Eu acho interessante Irmão Onde foi as maiores Aflições de Davi Pastoreando Ovelha Trabalhando No exército Saúl E foi aonde Davi Mais sofreu As aflições Aleluia Que Davi Recebeu A promoção De rei Que Davi Foi aclamado Rei Você não pegou Deixa eu te ajudar Aonde você está Vivendo As suas piores Experiências Sofrendo As suas maiores Aflições É aí que Deus Vai te dar A promoção É aí que Deus Vai te dar A honra É aí que Deus Vai te dar A vitória É aí que Deus Vai te dar A benção Aleluia Você acredita Nessa palavra Você recebe Essa palavra Aleluia Pastor Por que eu estou Passando tanta Aflição Na vida sentimental Porque Deus Vai te dar Uma vida sentimental Abençoada Pastor Por que eu sofro Tanto na minha Vida espiritual É porque Deus Vai te dar Uma vida espiritual Abundante Abençoada Pastor Por que eu sofro Tanto no ministério É porque Deus Tem um projeto Com você Ministerialmente É porque Deus Vai te honrar Ministerialmente Deus vai honrar Sua liderança É por isso Quem está entendendo Diga amém Glória a Deus Pastor Por que eu passo Tanta luta Financeira Porque Deus Vai te honrar Nessa área Você acredita Nessa palavra Irmão Glória a Deus Glória a Deus Deus está Te preparando Deus está Te preparando Deus está Trabalhando Amém Glória a Deus As aflições Irmãos Não vão nos matar Elas são Escola de Deus Para a nossa vida Treinamento De Deus Para a nossa vida Glória a Deus Glória a Deus Vamos sair daqui Esta noite Disposto a orar Vamos sair daqui Esta noite Disposto a servir A Deus Amar a Deus A confiar em Deus A buscar a Deus E jamais Desistir Diante das aflições Em nome de Jesus Procure a partir de hoje Aprender com as aflições Entenda Nenhuma 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 Aflição Vem sem motivo Ou sem propósito Glória a Deus Glória a Deus Irmãos Glória a Deus Irmão Deus te honrou Até aqui Deus te guardou Até aqui Deus te livrou Até aqui Aleluia Então pelo amor de Deus Aprenda Eu estou lembrando Daquele texto De João 16 No mundo tereis aflições Mas tende bom ânimo Eu venci o mundo Todas quantas aflições chegarem Lembre-se que o Senhor Jesus Já venceu por nós Cada uma delas Aleluia O Senhor é quem luta por nós É o Senhor que nos dá a vitória Diante das lutas Aleluia Irmãos Olhe para cá Eu quero que você receba essa palavra Pelo amor de Jesus Cristo Filho de Deus Deus tem um propósito Na sua vida Deus tem um propósito Com a sua vida Aleluia Olhe para cá A próxima aflição Que chegar na tua vida Você não vai fugir dela Você não vai correr dela Você vai Você vai procurar Aprender Quanto mais rápido Você aprender Com a aflição Mais encurtada Ela vai ser Você pode dizer essa frase Para quem está perto de você Quanto mais rápido Você aprender com a aflição Mais encurtada Ela vai ser Glória a Deus Agora irmão Nós vamos estar em ambiente Que vai afiar a nossa fé Nós precisamos criar ambiente Na nossa casa Na nossa vida Por isso irmão Que é bom um congresso Como esse nós vivemos Um culto de ensino Como esse Um culto de libertação Como o de quinta-feira Um culto de celebração Como aquele domingo Porque é um ambiente Que eu e você Precisa Para colocar o nosso coração Na presença de Deus Para colocar a gente Diante de Deus Deus vai agir Poderosamente Na sua vida Se você entender O projeto de Deus Davi se tornou O rei de Israel Porque ele se submeteu Ao processo de Deus Davi foi o rei que foi Não porque ele foi o melhor Não porque ele era o melhor Da casa Não Mas porque Ele não quebrou princípios Porque ele suportou As aflições E aprendeu o que Deus Ensinou para ele Lembra de uma coisa irmãos Davi nunca tocou em Saúl Porque Deus não levanta O ungido Para prejudicar o outro ungido Deus não levanta O ungido Para derrubar O outro ungido Você guarda essa frase? Deus não levanta O ungido Para derrubar O outro ungido Deus tem um lugar Para cada um Aleluia 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 O tempo de Deus É perfeito Irmãos Às vezes a gente Não entende Por que Davi Ficou esperando Tantos anos Irmãos Davi não poderia Ter sido ungido A rei antes Ele não estava preparado Ali era o tempo Perfeito Ali era o tempo Certo Ali Davi estava preparado O lugar estava preparado O tempo estava Perfeito As coisas Estavam tudo Segundo as características De Davi Irmão Olha para cá Deus está trabalhando Deus sabe o que está fazendo Não passou da hora Se você está aqui Na Assembleia de Deus Hoje Se você está de pé Espiritualmente É porque o projeto De Deus Para a sua vida Ainda está de pé É porque a promessa De Deus Ainda está de pé Aleluia Aleluia Agora irmãos Nós precisamos Olha para mim Está no centro Da vontade de Deus Eu me lembro de Jesus No Getsemane Ele falou Senhor se for possível Passa de mim esse cálice Todavia não seja feita A minha vontade Mas a tua vontade Para de fazer a sua vontade E comece a fazer A vontade de Deus Para de fazer O que você gosta E comece a fazer O que Deus manda você fazer Você sabe Que tem coisas Que você faz Que não é Na vontade de Deus Por que você insiste Em fazer Você está destruindo O destino de Deus Para a sua vida Você está impedindo O projeto de Deus Na sua vida Deus me trouxe aqui Para te dizer Você precisa entrar No Getsemane Esta noite E dizer Senhor Eu não quero mais Fazer a minha vontade Eu quero fazer a tua Não seja feita A minha vontade Mas a tua Vontade Fique de pé Em nome de Jesus Meus irmãos Olhem para mim Eu vou concluir As aflições Na nossa vida Elas são passageiras Mas o propósito De Deus Para a nossa vida É eterno A promessa De Deus É eterna Está chegando Um tempo Irmãos Em que nós Vamos viver Todas as promessas De Deus Deus vai cumprir Todas as promessas De Deus Eu quero liberar Na vida dos fiéis Aqui esta noite Que uma nova estação Está chegando Na sua vida O que você está vivendo De aflição É apenas Uma passagem Deus tem coisa nova Para você Aleluia Você só precisa Acreditar no Deus Que já escreveu A sua história Aleluia 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 Irmãos Quantos aqui Acredito Que Deus Tem o nosso Destino Nas mãos Eu sei que tem Muitas cabeças Pensantes Aqui Essa questão De destino É uma questão Intrigante É ou não é Gente Irmão O nosso futuro Só para terminar Está escrito Ou a gente Pode formar O nosso futuro E aí Vou repetir Nosso futuro Está escrito Ou nós podemos Determinar Fatos Do nosso futuro Aí entra Uma palavra Que a gente Precisa estudar Para entender Essa pergunta Onisciência de Deus Diga comigo Onisciência de Deus Deus sabe O que é E o que seria Deus sabe O que é O meu futuro Se eu viver A vontade Dele Preste atenção E Deus sabe Como será O meu futuro Se eu fizer A minha vontade Irmãos Se Sansão Não tivesse Adulterado Com aquelas Mulheres Se ele não tivesse Quebrado os votos De Nazireu Se ele não tivesse Contado o segredo Para Dalila Sansão tinha vivido Tudo aquilo de ruim Que ele viveu Eu estou perguntando Para a igreja Então muita coisa Que você está fazendo Você está comprometendo O seu futuro Aí você precisa Entrar no jet Sem Não seja Feita a minha Vontade Eu estou com vontade Eu estou com vontade De meter a cara Na cachaça Hoje Beber uma cerveja Eu não vou beber Eu não vou beber Eu não vou usar droga Eu não vou adulterar Eu não vou roubar E eu não vou Pecar Eu não vou desistir Do meu Deus Eu não vou desistir Da minha aliança Eu não vou comprometer O meu futuro Guarde essa palavra Se Davi não tivesse Vivido tudo Que Davi viveu Davi não teria sido O rei que foi Lembra que Samuel Falou para Saul Se você hoje Não tivesse tomado Essa atitude De rebeldia Que você tomou O seu reino hoje Seria estabelecido Para sempre Mas por causa Dessa sua atitude O seu reino hoje Foi dividido em duas partes Foi dado a outro Deus está olhando Para o seu destino Hoje está vendo Dois caminhos O seu caminho próprio Que você cria E o caminho Que ele tem reservado Para você Quantos podem dizer Senhor seja feita A tua vontade E não a minha Guarde essa palavra Para o resto Da sua vida Suas decisões erradas Podem comprometer O seu futuro O seu destino Nossas decisões erradas Podem comprometer O nosso futuro O nosso destino Você pode Pôr a mão no coração E orar Diante dessa palavra Deus em nome de Jesus Nós queremos Te louvar Meu Deus Pela sua palavra Jesus Queremos te agradecer Meu Deus Pela tua palavra Eu sei que muitos Filhos do Senhor Estão aqui Esta noite E o Senhor Os trouxe aqui Pai Porque o Senhor Quer estabelecer Mudanças Em nome de Jesus Deus em nome de Jesus